Adão E falava com Deus ao meio-dia Adão porque pecou Desobedecendo a ordem do Senhor De todo fruto como a livremente Menos o fruto que o faça pecador De todo fruto como a livremente Menos o fruto que o faça pecador Adão, Adão, Adão Quero falar com você Uma voz mansa e suave Voz de Deus no jardim Adão, Adão, Adão Quero falar com você Uma voz mansa e suave Voz de Deus no jardim Adão, por que pecou Se não conheceu o tentador Se não estava com Eva Quando o inimigo a enganou Adão, por que pecou Adão, Adão, Adão Maldita terra é por tua causa Uma voz mansa e suave Voz de Deus no jardim Adão, Adão, Adão Quero falar com você Uma voz mansa e suave Voz de Deus no jardim Voz de Deus no jardim Voz de Deus no jardim Jesus Cristo me salvou Pelo seu imenso amor Pelo seu imenso amor Tirou de mim aquele rancor Que eu tinha no coração Agora ele quer te salvar Porque não quer te deixar Você sofrendo dessa maneira Nas garras de Satanás Você sofrendo dessa maneira Nas garras de Satanás Você que está nas trevas Tristemente escabeçado Vejo um mundo de horror Com seus fardos de pecado Se quiser ter felicidade Em seu próprio coração Se entrega pra Jesus Ele quer te perdoar Se entrega pra Jesus Ele quer te perdoar Eu te agradeço Meu Senhor Pelas bênçãos concebidas Porque tem me dado a paz Porque tem me dado a vida Essa paz que tu me desse Só em ti posso encontrar Acontece o que acontecer Mas essa paz não quero deixar Acontece o que acontecer Mas essa paz não quero deixar Eu badei a minha peste Para ir uma viagem Essa viagem perdida Todos nós tem que fazer Mas no fim essa viagem Nós temos que prestar conta Nós temos que prestar conta A um Deus vivo de poder Essa viagem que pago É na vinda de Jesus Minha peste Minha peste quem lavou Foi seu sangue ali na cruz A cruz que ele carregou Pra nos dar o seu amor Pra nos dar o seu amor Nosso Salvador Jesus Para ir essa viagem Você tem que ter passagem Que no céu poder entrar Se você ainda não tem Se você ainda não tem O Senhor te dar também Vem depressa meu amigo Jesus quer te libertar Pra no dia da viagem Você ter essa passagem Que no céu poder entrar Pra no dia da viagem Você ter essa passagem Que no céu poder entrar Pra no dia da viagem Você ter essa passagem Que no céu poder entrar Quando chegarmos lá no céu Um belo hino Um belo hino vamos cantar Juntamente com os anjos Em melodia celestial Receberemos uma coroa Que para nós está preparada Na linda cidade Na linda cidade que nos diz a Bíblia Nela gozaremos a eterna morada E o bom cordeiro E o bom cordeiro vamos ver de perto Na linda cidade vamos contemplar As ruas de ouro e o rio da vida E o Senhor no trono Vamos louvar Vamos louvar Quando chegarmos lá no céu Quando chegarmos lá no céu Um belo hino vamos cantar Juntamente com os anjos Em melodia celestial Receberemos uma coroa Que para nós está preparada Na linda cidade que nos diz a Bíblia Nela gozaremos a eterna morada E o bom cordeiro vamos ver de perto Na linda cidade vamos contemplar As ruas de ouro e o rio da vida E o Senhor no trono Vamos louvar Eu quero subir Eu quero subir Ao vião celeste Eu quero subir Eu quero ir Eu quero ir Morar com Jesus Amo por mim É nó que andou com Deus E Deus para si o levou A terra não lhe serviu Foi morar com o Senhor Pois é e subiu ao monte E lá desapareceu Também foi morar com Cristo Que veio junto de Deus Eu quero ir Eu quero subir 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 Eu quero ir Eu quero ir Morar com Jesus Para me por vir Eu quero subir, eu quero subir Avião Celeste, eu quero subir Eu quero ir, eu quero ir Morar com Jesus, lá no porquim Elias subiu ao céu, num caro de fogo Também foi morar com Deus, deixando este povo Jesus subiu ao monte e na cruz ele morreu Pra salvar a humanidade e perdoar os pecados meus Eu quero subir, eu quero subir Avião Celeste, eu quero subir Eu quero ir, eu quero ir Morar com Jesus, lá no porquim 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 Filho perdido vem Pro teu santo lugar Diz o Criador do mundo Pelo seu amor sem par Porque tanto te detens Venha comigo morar Meu amor por ti é imenso Foi por ti que fui suspenso e estou a te esperar Meu amor por ti é imenso Foi por ti que fui suspenso e estou a te esperar Jesus Cristo tem poder 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 Pra te libertar É somente nele crer É somente nele crer E o aceitar Ele está a te chamar Para com ele morar É somente o aceitar Seus pecados confessar Ele te perdoará É somente o aceitar Seus pecados confessar Ele te perdoará Jesus Cristo tem poder Jesus Cristo é amor Oh, não queiras duvidar Pois seu sangue derramou Somente pra nos salvar Seu amor é tão imenso Seu poder acalma o mar Este Deus tão poderoso E misericordioso Está aqui neste lugar Este Deus tão poderoso E misericordioso Está aqui neste lugar Jesus Cristo tem poder Jesus Cristo tem poder Jesus Cristo tem poder Jesus Cristo tem poder Pra te libertar É somente nele crer É somente nele crer E o aceitar Ele está a te chamar Para com ele morar É somente o aceitar Seus pecados confessar Ele te perdoará É somente o aceitar Seus pecados confessar Ele te perdoará É somente o aceitar Seus pecados confessar Ele te perdoará É somente o aceitar Seus pecados confessar Ele te perdoará Eu estou a navegar Nas marés fortes do mar Esperando que um dia Jesus venha me buscar A maré está pesada Meu Senhor vem me ajudar Se não for por sua ajuda O meu barco afundará Quantas maré eu passei Pestando com Jesus Cristo Pestando com Jesus Cristo Nada, nada temerei Sei que Ele anda bem cedo Por isso não tenho medo Por causa de não ter medo É que Ele está a me ajudar Se alguém está com medo Cansado de navegar Peça ao seu Jesus amado Que Ele te ajudará Peça mesmo com fervor Ao seu bom Salvador Peça mesmo com fervor Que Ele te atenderá Que Ele te atenderá Que Ele te atenderá Senhor Jesus, eu aqui estou de novo Arrependido para me reconciliar Peço perdão dos meus seros praticados Comprei de novo para te glorificar As horas tristes que passavam nesse mundo Jesus bendito teve compaixão de mim De liberdade de minha vida miserável Trouxe-me de novo e me deu consolação Senhor Jesus, te confesso alegremente Falo a verdade porque agora sou o crente Saí da igreja o inimigo que não contende Saí dizendo o papel de gente As horas tristes que passavam nesse mundo Jesus bendito teve compaixão de mim De liberdade de minha vida miserável Trouxe-me de novo e me deu consolação Oh, meus irmãos, vamos viver preparados E brevemente Jesus Cristo voltará Naquele dia muitos subirão alegres E muitos choram porque não quis preparar Nas horas tristes que passavam nesse mundo Jesus bendito teve compaixão de mim Teve piedade de minha vida miserável Trouxe-me de novo e me deu consolação Eu vivia triste e desesperado Pensando nas coisas que o mundo oferece Jesus mostrou-me o caminho e segui Encontrei a paz, minha alma enriquece Não tenho mais aquelas ilusões mundanas Por onde passo Jesus me acompanha Sinto a proteção do nosso Pai Celeste Você que tem um bom coração Cristo te espera e quer te salvar Não fiques pensando, venha sem demora O reino da glória Jesus te dará Livra a sua alma do fogo do inferno Faça a compartilha do sossego eterno Porque Jesus vem nos arrebatar Você que tem um bom coração Você que tem um bom coração Cristo te espera e quer te salvar Não fiques pensando, venha sem demora O reino da glória Jesus te dará Livra a sua alma do fogo do inferno Faça a compartilha do sossego eterno Porque Jesus vem nos arrebatar O reino da glória Jesus te dará O reino da glória Jesus te dará Os dias vão se passando, a iniquidade aumentando O povo estão brincando com Jesus o Salvador Quando se vai a igreja, muita gente está zombando E outros se desviando do caminho do Senhor E outros se desviando do caminho do Senhor Por causa da iniquidade, o amor de muitos criou E muitos vivem no mundo sem saber quem é o Senhor A gente fala pra eles, Jesus Cristo me salvou Eles respondem pra gente, quero ficar como estou Eles respondem pra gente, quero ficar como estou Tem gente que vai na igreja só pra falar do pastor Irmão, medite um pouquinho o que Cristo ensinou Meu irmão, não faça isso, isso é do Satanás Não fale do dirigente, deixe o coitadinho em paz Não fale do dirigente, deixe o coitadinho em paz Não fale do tra FRECABANHA Não fale do predicted, deixe o coitadinho em paz